Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho fazer uma tag e essa tag foi criada pela Carol Justo, que é uma linda, uma amiga muito querida minha aqui do YouTube que tem um blog chamado Olinhos da Caju e ela inventou essa tag já faz um tempão, ela pediu pra eu responder e eu venho responder porque eu amo o tema como você já viu aqui embaixo, é viciada em corretivos. Eu sou uma viciada, tá? Em quase tudo que é de maquiagem, mas corretivo é um item que eu uso todos os dias sabe? Então eu tenho os meus queridinhos, tenho os que eu não gosto, tenho uma opinião sobre eles, sabe? Primeira pergunta, quantos corretivos você tem? Eu já contei, eu tenho 25 corretivos, mas assim, eu tenho paletinhas que vem 4, por exemplo mas eu contei como um corretivo, tá? Contei um item, um corretivo. Então, 25 corretivos. Próxima pergunta é, qual o seu preferido? Gente, eu tenho um queridinho da vida, né? Que eu já tenho até backup e tudo, que é o Pro Longwear, esse corretivo aqui o meu é na cor NC20 e eu acho ele demais. Eu amo esse corretivo, eu acho que ele dá sim cobertura já vou adiantar que de todos os meus corretivos é o que mais dura na pele, esse aqui, o Pro Longwear da MAC então, esse é o meu favorito, mas no momento também tô amando esse aqui da Nars, que é um super falado aí, né? Esse daqui eu até fiz resenha no blog, vou deixar aqui embaixo a resenha e eu adoro. Esse daqui da Nars também, ele dá bem cobertura, ele dura até que bastante e o legal dele é que ele ilumina a área das olheiras então, pra quem tem olheira, esse produto é bem legal e não acumula, nenhum dos dois acumula. Qual é o mais barato e o mais caro? Eu tenho vários, assim, baratos que eu comprei de fora, tá? Então, assim, se você for viajar, você vai numa farmácia lá fora, tem várias opções de corretivos baratinhos pra vocês. O único corretivo nacional que eu tenho é esse aqui da Tracta, que é um que eu me adaptei bastante que eu gosto e não me desfaço dele. Eu já testei o da Candice Berenice, que eu achei muito fraquinho, então eu acabei dando e... acho que eu já testei de outras marcas, mas esse aqui é o que eu mais gosto nacional é o da Tracta e o meu é na cor claro. Então, ele é um produto barato, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi menos de 30 reais, eu acho, tá? Outro, agora eu vou falar, assim, de importados que foram muito baratos. Por exemplo, esse aqui da Catrice, eu paguei 12 reais, eu comprei na loja Make England e ele é um corretivo excelente, o meu tá super usado, olha. Ele tá com um buracão lá no meio e ele é muito bom, ele cobre muito e... por ele ser cremoso, ele dá uma acumulada, assim, ao longo do tempo, mas eu acho, assim, que vale a pena você passar um pozinho pra selar, porque ele realmente é mágico, assim, cobre muito e foi 12 reais. E lá na Make England o frete não é tão caro, então, mesmo assim, com o frete e tudo, valeu a pena. E esse aqui da Catrice se chama Camouflage Cream e ele é a cor 010, tá? E esse daqui que foi 90 cents, tá? Foi em dólar, infallible, da L'Oreal. Eu comprei esse daqui numa loja online, que se chama Uol Cosmetics... Não lembro o nome da loja, mas vou deixar aqui na tela. Foi muito barato, mas, assim, demorou muito, essa loja demora muito pra entregar no Brasil. E com frete e tudo, não sei se valeu a pena, mas foi um corretivo, assim, o valor dele é super barato, né? Se vocês encontrarem em viagens e tudo, ele é super barato. E o mais caro, eu acredito que seja esses dois aqui, da Chanel e da Yves Saint Laurent. Eu ganhei da minha tia esses dois, tá? Mas eu acredito que seja mais caro por causa da marca. Esse daqui, o da Chanel, ele ficou escuro pra mim, é a cor 40. Então, eu uso pra contornar o rosto. Olha, ele é super escuro. Então, eu faço a marcação... Passei na cara. Então, eu faço a marcação aqui e aqui e faço meio que um contorno com ele. E dá certo, fica bem legal. E esse daqui da Yves Saint Laurent, o Touche Eclat, eu uso pra passar aqui, ó, abaixo dos olhos. Então, eu vou passar um pouco aqui. Ele dá uma iluminada super, 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 super. Olha, ele já dá um up, né? Na área das olheiras. Então, eu adoro esse Touche Eclat. Então, eu acredito que os dois sejam mais caros, né? Qual você arrependeu de ter comprado? Eu já respondi isso nos últimos vídeos atrás, que eram de produtos aprovados e reprovados. Ele entrou nos meus reprovados, que é o corretivo Fake Up, da Benefit. A embalagem é a coisa mais linda do mundo. Mas, eu acho que... Bem pouco produto. Eu que quase... Que eu não gostei dele, mesmo assim, eu uso às vezes pra usar mesmo, sabe? Pra gastar. E... Ele já tá lá embaixo. E olha, só tem isso de produto. Eu acho que vem muito pouco. Ó, só falta isso. O preço é salgado, né? E outra que... Ele é super, super, super hidratante. Muita gente gosta dele. Pra quem tem essa área dos olhos ressecada, ou uma pele mais madura, gosta dele. Acham um corretivo bom. Mas, eu não consigo usar, porque eu tenho essa área aqui cheia de linhasinhas. Então, ele acumula tudo. Ele não seca na pele. E eu me arrependi de ter comprado. Na verdade, eu ganhei ele da minha tia também. Mas, assim, se eu pudesse falar, não compre isso aqui, eu falaria pra ela, sabe? Qual corretivo está desejando no momento? No momento, eu não tô desejando nenhum, assim, nossa, eu vou comprar, assim, sabe? Mas, se eu fosse, assim, vou comprar um corretivo hoje, eu compraria o da Kat Von D, que eu tenho curiosidade de testar. Né? Dizem que é muito bom. Então, eu tenho curiosidade. Última pergunta. Qual o seu corretivo de maior cobertura e menor cobertura? De maior cobertura, eu acho que são os que eu já falei. O Pro Longwear, da MAC, o da Nars. Esse daqui é o que mais cobre, na minha opinião, da Catrice. Ele é um camuflagem cream mesmo. Tipo, é uma camuflagem mesmo, como o nome já diz. Ele é super denso e... Ele é em pasta, né? Então, ele é super denso, eu adoro mesmo. Ele é uma pastinha e ele é super, super denso. Então, você passa com batidinhas, assim, ele cobre muito. Um outro que eu acho que, pra quem tem olheira, assim, quem tem olheira tem que ter esse aqui, que é o Yellow, da Mary Kay. Gente, amo esse produto. Você tem que passar ele antes da base, porque ele é bem amarelo. Aí, depois você vem com a base e fica perfeito. Então, é um produto que quem tem olheira tem que ter, eu recomendo muito. E o de menor cobertura é... Esse foi a cap da Benefit, é bem leve, não tem tanta cobertura. Esse aqui da MAC, que até hoje eu não sei o nome dessa criatura. Eu sempre falei Mineralize, mas ele não é o Mineralize, gente. Ele é outro nome, tá? Vou deixar na tela pra vocês. E assim, ele é super, super leve. É bem pro dia a dia mesmo. O meu tá acabando, porque eu usei muito no dia a dia. Só que é bem levinho, tá? No fundo, e não dura tanto. Não é um produto que eu compraria de novo também. E o outro é esse aqui, ó, True Matte, da L'Oreal. Eu acho ele super leve, super aguado, assim. Também é um corretivo pro dia a dia. Nada, assim, muito... Vou usar na balada. Esquece, tá? Porque daí você vai ficar com a olheira na balada. Então, foi essa a tag. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa joinha. Se inscrevam no meu canal. Passem no canal da Carol também, porque ela arrasa. Um beijo e até a próxima. Tchau!